Projeto 0800, episódio 120, talvez? Cento e... 19... 22? Bom dia, bom dia pessoas, tudo bem? Mais um episódio do Projeto 0800, começando a semana, nessa segunda-feira animadíssima aí. Meio frio, meio nublado aqui em Lisboa, mas já que a gente está aqui, vamos fazer o melhor que der para fazer. Tudo bem, pessoas? Sempre aqui ao vivo, 0800 do horário de Fortaleza, aqui no canal do Instagram, na página do Vida Vida no Instagram. Eu entro todo santo dia que dá. Às vezes as pessoas perguntam, ah, Matheus, vocês não entram no sábado? Ou tem 0800 no domingo? Tem, tem 0800 no sábado e no domingo. quando dá, né? Às vezes não rola. E é isso. Mas eu tenho feito aí, já estamos no 120 Vraus episódios, né? Então já estamos aqui numa frequência interessante, já há quatro meses fazendo esse projeto, sem parar. Alguns dias não dá, alguns dias eu estou dentro de um avião, alguns dias eu não consigo fazer, ou estou ocupado com outras coisas. A gente não desenvolve só o 0800, mas desenvolve uma série de outros projetos no Vida Vida, como eu acho que vocês conseguem ver, né? Então é isso. Bom dia, Aruguedes. Tudo bem, pessoas? E aí, Jaque Halak? Zé. Gente, eu tenho um gato na minha frente que, tipo, fica se esfregando em todo, em meu laptop, em tudo. Bom dia, bom dia. Tudo bem, Fegário? Vai cair o laptop, Zé. Bom dia, Erika Dalboni. E aí, pessoas? Tudo bem? Dea Santana. E aí, Thaís de Lanova? Que bom, gente. Eu.dai. Bom dia, Matheus. Poderia falar um pouco de pessoas que estralam demais? Poderia ser excesso de ar ou vata? Se você está falando especificamente das juntas, da pessoa que clica... Vocês estão vendo que tem um rabo que de vez em quando passa? Gente, gato mais carinhoso da história da humanidade. Então, se você está falando daquelas pessoas que estalam as juntas, que ficam fazendo creque-creque com as juntas, de propósito, talvez seja uma coisa. Se você está falando das pessoas que, naturalmente, por exemplo, quando você levanta da cadeira, o joelho faz clecte, quando você estica para cima, as costas fazem clecte, é absolutamente natural, desde que isso não esteja te gerando nenhuma dor. Então, é óbvio que pessoas que têm mais excesso de vata ou que têm excesso de vata nas juntas, nas articulações, podem ter uma estalada um pouquinho maior, mas leve em consideração que isso não é necessariamente patológico. Se você, quando você senta, ou quando levanta, o joelho faz muito crecte, ele está muito crocante, pode ser que você precise dar uma olhada nisso. Então, talvez esteja faltando oleação nessas articulações, talvez esteja faltando fortalecimento muscular. Então, isso seria melhor avaliado de pessoa para pessoa. De forma geral, se você é uma pessoa saudável, as articulações estralarem, não tem tanto problema. Bom dia, Emildre Barroso. E aí, Mari Sawamu, tudo bem? Que bom, gente. Bom dia, Raquel Grison. Vanessa R. Faria, bom dia. Saudade já é verdade, porque ontem não rolou, né? Um dia sem 0800 já sinto falta. Eu acho legal porque o 0800 surgiu meio que do nada, né? Lá numa praia, lá no Sri Lanka. E hoje em dia, as pessoas... Ai, ai, Zé. Estou sendo mordido. E as pessoas... E as pessoas, hoje em dia, falam... Não falam mais que seguem ouvida a vida. Falam, eu sigo 0800. Então, a gente vai ter que mudar o nome da empresa, inclusive, para 0800 daqui a pouco. Que linda oportunidade de aprendizado diário. Que bom, o nosso objetivo é exatamente esse. Gente, de vez em quando rola umas... Eu faço 0800 ao vivo, sem script, aqui direto para vocês. Eu espero que vocês consigam perceber como isso é complexo, né? Então, se às vezes a minha fala não é exatamente... Não é tão... Gente, é só pelo de gato. Se a minha fala não é absolutamente precisa, se às vezes eu cometo algum erro de conceito, eu faço toda a questão de depois tentar me alinhar, né? E acertar no dia seguinte. Ou, se eu puder... Às vezes eu recebo uns e-mails dizendo Olha, aquilo que você falou não foi 100%, né? E tal. Aí eu mando, olha, esse aqui é o artigo científico que eu tirei essa informação. Mas vamos discutir. Eu estou aberto ao diálogo. Eu acho que diálogo é importante. Admitir erro é muito importante. Admitir falha é muito importante. Não sei se vocês já me conhecem, mas quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum de testar, de tentar e falhar. Então, o objetivo do 0800 não é ser a verdade suprema na vida do Ayurveda. Eu não tenho a menor pinta de guru, inclusive. Então, se vocês perceberem que a gente falhou na qualidade da comunicação aqui, me avisem, mandem a sua mensagem, mandem o seu carinho, que eu faço questão de pedir desculpas e alinhar as informações da melhor forma possível, tá? Então, eu percebo que o discurso hoje em dia está muito polarizado e muitas vezes isso impede as pessoas de dialogarem, né? Eu falei alguma coisa que não é exatamente o que você acredita e você pode ficar chateada, né? Já fazer uma passeata e tal. Calma, né? Se eu usar uma camisa de uma cor que não é a cor que você mais gosta, isso não necessariamente é um crime, né? O diálogo acho que é mais importante. E no final, somos todos seres humanos, a gente está tentando sempre melhorar, né? Está todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Bom dia, Keila Dias ActiveBow. Jupra Gomes, bom dia, tudo bem? Carla Lino, e aí? Carla Lino, detentora de uma das crianças mais fofas desse mundo. Labotica Veda fala do WFPB Brasil. Olha a propaganda, gente. Olha aqui, ó. Jaque Halak está me pedindo para falar do WFPB Brasil, que é um movimento de Whole Foods Plant Based, né? Então, tem um movimento de alimentação que eles chamam de Whole Foods Plant Based. Como isso não é absolutamente ayurvédico, eu não posiciono o Vida Veda totalmente nessa direção, apesar de eu ser, de ser a maneira como eu como. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre esse movimento WFPB, principalmente no Brasil, dá uma olhada lá no Instagram do Labotica Veda, que é a Jaque Halak, que está à frente desse movimento, né? de trazer esse conhecimento do Whole Foods Plant Based cada vez melhor para o Brasil. Sealed Gray. Matheus, o que seria bom para prorido nodular? Prorido nodular. Eu desconheço essa palavra, prorido. Eu posso até jogar ela no Google aqui, tá? É no Ayurveda. Então, eu não sei. Sealed Gray. Elaine Reis, bom dia. S Gentes, oi Matheus. Carol Rocha, bom dia. Se devo, se deve, Carol Rocha. Tudo bem? Gente, o que houve aqui no meu teclado? Olá, olá. Bom dia de Lisboa. Bom dia de Lisboa. A gente, essa semana, vai começar aqui o Green Fest em Lisboa. Eu vou ter a honra de participar do Green Fest junto com a galera da Fresh Wellness aqui do Norte de Portugal. Liderada pela incrível Cris, a gente vai estar junto aqui no Green Fest. A gente vai estar junto até o final do mês, na realidade, fazendo algumas palestras no Norte de Portugal. Eu vou palestrar em Braga. Eu vou palestrar no Porto, na Universidade Fernando Pessoa, Universidade do Minho, em Braga, aqui no Green Fest, aqui em Lisboa. Estou aqui para isso. Ah, e a gente vai dar o 4P1, os quatro pilares da saúde também, em Guimarães, até o final do mês. Vai acontecer um monte de coisa aqui em Portugal. Bom dia, Isilda. E aí, pessoas? Domingo merecia... Domingo é um dia bom de atividade. Aqui ontem eu fui correr também. Fiz um treino de corrida um pouquinho mais longo. Estava precisando de uma corrida e aí eu acabei atrasando tudo. Bom dia, bom dia. Kayla Dias Active Bal, por favor. Diz se quando fazemos a Bianga com dois colheres de óleo, também teria que tirar. Kayla Dias Active Bal, acho que você é espanohablante, né? Então, se eu preciso... Se quando você faz a Bianga com duas colheres de óleo, também teria que tirar. Sempre tem que tirar a Bianga. Se você bota óleo na pele, você tem que tirar o óleo da pele. Sempre. Sempre. Sempre que metes azeite em la pele, tem que sacá-lo depois. Então, depois que você bota o azeite na pele, você deixa meia hora, uma hora e tira ele no banho. Sempre. Marina Olavlax, por gentileza, você pode falar sobre saúde visual. Saúde visual, você quer dizer tipo oftalmologia? Tem alguns vídeos já no canal do Vida Veda. É no YouTube especificamente. Numa palestra que eu dei em Brasília que chamava Ayurveda na Prática. Eu respondi duas perguntas. Gente, é só pelo de gato. Eu respondi duas perguntas sobre saúde oftalmológica. Então, dá uma olhada lá no canal do Vida Veda no YouTube. Eu tenho dois vídeos lá sobre saúde oftalmológica que vão falar sobre saúde visual com mais cuidado, né? Com mais vagar do que eu vou conseguir falar aqui. Gente, meu teclado está se comportando muito estranho. Ah, pronto. Voltou. Beleza. Então, se você tiver uma dúvida específica, Marina Olavrak, é mais fácil, entendeu? Porque saúde visual é um ramo inteiro de oftalmologia. Então, assim, para falar sobre isso fica complicado. CNM Nunes, bom dia. Tudo bem? Carol Rocha, não comer frutas. Acho que sua pergunta ficou dividida, Carol Rocha. Comer fritas, comer frutas. eu não entendi. Se eu puder mandar uma pergunta inteira, eu acho que fica mais fácil. Porque eu acho que está vindo vários pedaços separados. Bom dia da França. Pode crer, Ludwini Pleasant. Je suis dans Lisboa. Bom dia, bom dia. Panaceia no jejum pode. Antônio Arvind. Eu não sei o que significa isso. Panaceia no jejum. Não tenho a menor ideia do que significa panaceia. Então, eu não sei se isso é uma mistura de ervas e se for que ervas que tem aí dentro. Isso não é uma formulação clássica ayurvédica de acordo com os samitas, a não ser que você me dê o nome em sânscrito aqui. De repente, você está falando de Trikatu, de não sei, Trivrut, Avaleriam. Você está falando de Tchavanaprash, você está falando de Brahmarasayana. O que é isso? Pedro Canepele. Bom dia. Poderia dar algumas dicas para evitar sangramento nas narinas e dores de cabeça, entre outros problemas que são propensos a aparecer por conta do tempo seco e quente com poeira de estrada e tal. Tá. O tempo seco e quente, ele sem dúvida nenhuma, ele tem a ver muito com o verão que a gente fala, né? O verão que a gente fala dos samitas, né? Então, se você olhar lá no Grishmarutu Tchari, as recomendações sazonais do verão, você vai encontrar uma série de recomendações. Inclusive, uma série de recomendações para segurar, para acalmar o Vata Dosha, tá? Então, no Grishmarutu Tchari, por mais que tenha o calor, a secura faz com que o Vata, ele aumente. Então, o Vata Dosha aumentado, o Vata Dosha agravado, ele gera essa secura, né? E essa secura do ambiente acaba gerando uma secura no corpo que pode gerar, por exemplo, dores de cabeça, que pode gerar, por exemplo, sangramentos. É. Então, normalmente aqui, a gente está falando de forma geral sobre secura e o tempo quente, você precisa recorrer lá ao Grishmarutu Tchari, que está no capítulo 3 do Ashtangarudayam Sutrasthana. Por acaso, eu estou lendo agora esse capítulo no Vida Veda dos Samhitas, então é uma série que sai toda quarta-feira, com a maioria das quartas-feiras, no Vida Veda lá no YouTube. Então, você consegue encontrar recomendações gerais lá. A maioria dessas recomendações vai ser para você tentar segurar, você tentar apaziguar o Vata. Então, principalmente porque você está referindo problemas específicos na região da cabeça, você vai ver que o controle do Vata nessa região é importante. Então, por exemplo, o Shiroabhyanga, por exemplo, Pratimarshanassian, por exemplo, o Karnapuranam, a aplicação de óleo como Dhinachari, como prática diária em diversos orifícios da cabeça e a aplicação de óleo nos cabelos, na cabeça, são práticas recomendadas no dia a dia, são práticas recomendadas como Dhinachari. Então, fica aí, Pedro Canepelli, algumas recomendações. Levando em consideração aqui, é muito importante que se você tem uma doença específica, não adianta tratar só a doença sem tratar o doente. Então, eu sempre falo aqui de Rogarogi Parikshan. Não tem como analisar o caso concreto sem levar em consideração a pessoa, tá? Então, se você está passando por esses problemas, você precisa consultar um Videl, consultar um médico, um profissional de saúde, seja lá o que for, para poder te ajudar, para poder te dar um feedback mais preciso no seu caso. Se o sangramento das narinas, por exemplo, é uma doença específica de sangramento, você precisa procurar um médico. Então, Health to Me, bom dia, Matheus, tudo bem? Poderia falar sobre distensão abdominal? Olha, Health to Me, eu poderia, mas eu tenho só nenhum segundo mais para falar. Então, distensão abdominal, via de regra, é uma doença que a gente correlaciona com o acúmulo de vata na camada, na região abdominal. Os Samhitas relacionam duas terapias que são muito básicas. A primeira é a alimentação, é óbvio, então você tem que ver o que você está comendo e tal e tal. E a segunda é a aplicação de Basti. Então, o Basti, um dos cinco karmas mais conhecidos do Ayurveda, um dos punch karmas mais conhecidos, é uma terapia que é bastante recomendada no caso de distensão abdominal. abdominal, né? Então, de novo aqui, que nem eu falei há dois segundos atrás, se você tem um problema crônico de distensão abdominal, procure o seu Vider, procure o seu médico, e se você quer usar recursos ayurvédicos, terapias ayurvédicas no tratamento dessa distensão, faça isso num ambiente hospitalar adequado, porque punch a karma é um negócio muito sério, que não deve ser feito sozinho, em casa, e tal e tal. Você deveria fazer isso com observação médica, observação muito cuidadosa médica, porque tem uma série de problemas que podem acontecer. Então, distensão abdominal, ela pode acontecer por diversas causas diferentes, tem vários doces que são envolvidos aí no olhar ayurvédico, né? Então, não é um processo simples, que eu não tenho tempo também de falar aqui, né, muito. Nem teria, nem que se tivesse começado 0800, falasse só 15 minutos sobre distensão abdominal, não seria suficiente, tá? Você pode ter uma série de problemas diferentes que levam à distensão abdominal. Como ela é um sintoma, ela não é uma doença, vale a pena de novo aqui você procurar o seu profissional de saúde. Gente, esse foi o 0800, desculpa a correria, eu tentei responder mais perguntas do que o normal hoje para vocês ficarem aí com mais conteúdo, de repente compensar um pouquinho esse domingão de ontem que não rolou, né? Todo dia, às 8 horas da manhã, todo dia que dá, aqui no Instagram do Vida Veda. 0800, 8 horas da manhã do horário de Alagoas, né? Então, entrem aqui no, se você está vendo isso no YouTube ou no Facebook, migra lá para o Instagram se você quiser participar ao vivo. Um beijo para todas e a gente se vê amanhã aqui, às 8 horas da manhã.